Os preços dos combustíveis voltaram a descer, mas para os consumidores ainda não o suficiente. A semana arranca com uma nova quebra no preço dos combustíveis. É a sétima descida consecutiva no litro da gasolina e a quarta no gás óleo. Apesar dos valores estarem já abaixo dos 2 euros por litro, para os automobilistas continuaram a ser um preço acessível. Tendo em conta os rendimentos que as pessoas ganham ainda não é adequado. Mas é bom saber que desceu. O governo devia baixar mais os preços. Mediante o que existe na Europa, acho que sim. Os preços estão a subir exorbitantemente. Há sempre uma desculpa. Agora é a desculpa da guerra. Lá atrás eram outras desculpas que inventavam ou diziam. Mas o que é certo é que apesar do Estado português ter baixado alguma taxa sobre os combustíveis, o que é certo é que a redução dos combustíveis não se compara nada com aquilo que era antigamente. E está mais que visto. Quem está a ganhar realmente dinheiro com isto são as gasolineiras. Os condutores continuam a tentar arranjar estratégias para poupar, mas nem sempre é possível. É tentar andar menos de carro, mas como a pessoa tem que andar de carro para o trabalho é um bocado difícil. Mas andar de transportes. Necessito mesmo do transporte privado, neste carro, o carro, para fazer a minha vida particular. Não fiz mudança porque eu preciso do gasóleo para trabalhar, portanto fiz igual. Consumir igual, só que pronto, mais dinheiro a gastar. Não tenho andado tanto com o carro. Tentado mais tempo parado do que andar. E quando venho pôr, é só mesmo para não ficar parado numa das estradas. Apesar destas descidas, os combustíveis continuam mais caros do que estavam antes da invasão russa à Ucrânia.